Salve, salve aí galera! O que tá falando aqui é o Luan O'Connor. Galera, estamos aqui na continuação do nosso jogo de Top Gear pessoal do Super Nintendo. Galera, estamos aqui na continuação do segundo episódio. Agora são seis voltas para a gente fazer. Estamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a corridinha. Bora lá, vamos tentar passar aqui em primeirão. Se bem que o cara tá bem longe, dando distanciazinha muito grande aqui na gente. Bora lá. Logo do início pegamos já uma pista pesada. Uma pista pesada. Sai da minha frente! Beleza. Nessa pista aqui pessoal, a gente vai ter que precisar de abatecer. Mais pra frente aí. A gente vai ter que abatecer, bicho. Bora lá. Um gameplayzinho diferente de Top Gear. Acho que esse aqui é o primeiro, velho. Da saga do... Do Super Nintendo. Beleza. O Mano já pulou em sétimo, hein? Beleza. Tem que ficar em primeiro aqui, velho. Tem que ficar uma classificação boa. Beleza. Mano, essa musiquinha é massa demais, bicho. Toma um quarto. Vou pegar aqui a primeira colocação. Quatro voltas. Quatro voltas restantes para a gente ganhar. Beleza Bora lá, bora lá O de baixo aqui já pediu pra abastecer, né Poxa, velho Atrapalhou ali Mano, o primeiro tá longe demais, bicho O primeiro tá longe, viu O primeiro tá longe, velho Não sei se eu solto o nitro agora Ou eu solto o nitro mais pra frente Três voltas Mano, tá muito longe, velho O primeiro Deixa eu pegar uma decidinha boa aqui pra gente Soltar o nitrox Caramba, o carro parou totalmente naquela curva ali, velho Na próxima aqui eu solto o nitro Bora lá Let's go Oh, velho Essa pistinha aqui é chata, velho Essa pistinha aqui tá chata, viu Segunda volta Volta duas voltas pra gente terminar Vamos abastecer Vai ser o jeito Vai ser o jeito, velho Acho que essa daqui não vai ganhar em primeirão, não Vamos ver se a gente consegue fazer mei tank aí Terceiro Pode dar o fora Pra pista, pra pista Zerocone Mano, tem que ficar em segundo, velho Tem umas pedrinhas aqui chatas no meio da pista, velho Let's go Bora lá Eu tenho que cortar o cara aqui, bicho Acho que o segundo é esse aqui, esse azulzinho que tá na frente da gente Beleza Última volta aí Mano, acho que em primeiro lugar a gente não vai ganhar não Mas pelo menos em segundo a gente ganha, né Uma pontuaçãozinha boa Pelo menos 15 pontos Logo de início a gente ganha Opa, acelera Caramba, bicho Essas curvinhas aqui é chata, velho Tem que tirar o pé do acelerador Soltar o nitróxio aqui Beleza, vamos ficar aqui atrás dele Beleza É, pelo menos em segundo, velho E o outro acabou sem gasolina Pelo menos em segundão aqui a gente garantiu 15 pontos, velho Primeiro foi o tal do Richard Pra lá Na próxima aqui a gente tem que ficar em primeiro Peru Tem que ficar em primeirão aqui Bora lá Beleza Mas essa musiquinha é muito linda, velho Pessoal, você escutou? Caramba, bicho Tem que ter cuidado com essas curvas aqui, bicho Tô batendo demais, bicho Ó Batendo demais Beleza Beleza Vocês estão até aqui, velho Dá uma curtidinha no vídeo aí pra ajudar o nosso trampo no canal aqui Mano, caramba, bicho Atrapalhou ali Tô em nono Tem que tá em primeiro, velho Duas voltas, bicho Bora lá Tem que ganhar aqui Mano, esses carros tão demais, bicho Não, velho Tem que ganhar em primeiro aqui O cara tá lá longe, bicho Ah, não, velho Essas batidas aqui atrapalham demais Um quarto Desse jeito não vai dar pra gente vencer, não, velho Ó, tamo com 25 pontos E caramba Seis voltas Essas duas primeiras corridas aqui Tá osso, velho Bora ver Dessa vez a gente ganha aqui Beleza Bora lá Tamo em quarto Quinta volta Segundão Mano, essas últimas corridas aqui A gente tem que ficar em primeiro, velho A gente tá fraco de pontuação Acho que esse amarelinho aqui Deve ser o primeiro Tem que dar uma distanciazinha aqui nele, velho Primeirão Aí, garoto Eu acho que dessa vez a gente vence, bicho Bora lá Vamos manter aqui a primeira colocação Beleza Bora lá Vamos tentar não bater Pra gente não perder gasolina, velho Não perder combustível Beleza Porque aquelas duas últimas corridas foi Tensa, velho Beleza 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 Terceira volta Bora lá Bora lá Acho que eu ia bater, viu Subir naquela rampinha lá Que a gente vai Cruzar ali antes de chegar Eu vou soltar o nitrox, pessoal Vê se ajuda aqui, ó Nessa descida Eu vou soltar o nitro Let's go Aê Caramba, bicho Na hora que eu vou soltar o nitro Pra gente andar O carro vem Atrapalha geral, bicho Esse carro aqui foi feito pra atrapalhar Meu carro tá pedido pra botar pra abastecer, ó E já pra chegar no posto de gasosa Não vou abastecer, não Acho que vai dar tempo, né, de ganhar Vamos ver Última volta Então dá Tamo com dois nitrox aqui Então vai dar Beleza Só tem muita calma aqui Pra gente não bater Vou soltar o nitrox aqui agora Beleza Pegar uma distanciazinha boa aqui nos caras Eita, caramba Vamos por aqui Beleza Acho que dá, né Tem uma subidinha aqui pra gente fazer, ó Agora Na subida a gente solta o nitrox agora Let's go Desceu Beleza Pegamos aqui mais uma Primeira bandeirada, véi Tava com medo, viu A gente não ganhar aqui Essa Em primeirão Vamos esperar o outro aqui Tá em terceirão Pá O combustível dele também Tá quase acabando, ó Mas vai dar tempo dele ganhar Zerou Vamos tentar start aqui Primeirão Mesmo assim Estamos com 45 pontos, véi Essa daqui Brasil Será que vou ter ganho primeiro também? A gente não pode deixar a vasta lá, não Bora lá Esse carrinho meu não tem arrancada, não, véi Fraquinho demais Essa daqui é três voltas, né Opa A gente não pode bater, não, véi Opa Placona, bicho Caramba Os caras botaram de sacanagem Essas placas aqui, viu Muita calma aqui Muita calma aqui Beleza Oh, ai, porra Essa curvinha foi difícil de fazer, viu Oitavo Vamos em sétimo já Beleza Mano, o primeirão tá longe, véi O primeiro tá longe, bicho Eu vou tentar assaltar um nitrox aqui nessa reta aqui, ó Horre, poxa A gente perde muito tempo aqui, véi Nessa curva, ó Eu tiro o pé do acelerador pra gente fazer a curva certinha Última volta Acho que lá na frente a gente consegue passar dele naquela curvinha ali Naquela reta, quer dizer Ó, o de baixo já tá em primeirão Opa, 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 opa Não vacila Primeiro, né Vamos manter aqui a primeira, pessoal Segurar o carro aqui agora pra gente não bater Oh, poxa Vai, 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 vai Preciso de um nitrox aqui agora Oh, riporra, ó, véi Merda, véi Segundão Vamos ver se a gente conseguiu ganhar Em primeiro Sessentão Beleza Mais um Torneio concluído com sucesso, pessoal Tranquilão Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau